Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Carla e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para dar brilho nas minhas folhas de flores em EVA. É uma dica muito legal meninas, é o que eu utilizo para dar brilho. Então, eu vou mostrar para vocês agora o verniz que eu utilizo, é esse verniz aqui meninas. Esse verniz é um verniz para madeira, isso mesmo, ele é um verniz, mas é um verniz incolor, ele tem 3,6 litros, ele é bem grande, a lata é bem grande, mas vocês encontram a lata menor pequenininha também, em vários tamanhos, para vocês testarem. Então, a gente vai utilizar um pincel, vamos utilizar também um copo descartável e um pratinho descartável. Vamos utilizar um isopor e as folhas que a gente vai vernizar. Vocês peguem também... Ah meninas, antes de passar a gente vai agitar bem o verniz, tá? Agita bem a lata sem abrir a tampa. A gente vai utilizar uma tesoura para abrir a tampa, vocês vão levantando ao redor da tampa, dessa forma, até conseguir abrir. Aí a gente já abriu, cuidado porque como a gente agitou, vai ficar pingando a tampa, para não sujar a bancada. Olha como que é o verniz. Isso aqui rende horrores, meninas, rende bastante mesmo. A gente vai pegar o copinho descartável, vai pegar a quantidade que a gente quer. Vocês peguem sempre aos poucos, meninas, se precisarem, vocês peguem mais, tá? Pegar esse pouquinho, vou colocar aqui. Eu acho que tá pouco, vou pegar mais um pouco. Mais um pouquinho. Isso para a quantidade de folhas que eu tenho. Aí vai depender da quantidade de folhas que vocês vão invernizar, tá? A gente vai colocar do lado aqui a lata e vai só colocar a tampa em cima, sem tampar direito, só para não ressecar. Então, essa quantidade. Vocês peguem ou um EVA, ou um papel, qualquer coisa para não sujar a bancada de vocês. Pegar a folha. A folha já é aramada, tá, meninas? Para depois vocês pegarem e espetar no isopor para deixar secar. Agora vamos passar camadas finas. Porque se você passa grosso, ele vai escorrer e vai ficar feio, tá? Tem que ser camadas bem finas, esse é o segredo. Tem outra coisa também, meninas, que eu quero falar para vocês. Não, se vocês quiserem passar nas flores, também pode. Só não passem em flor branca, tá? Porque vai ficar manchado. Mesmo o verniz sendo incolor, vai manchar. Agora, nas demais cores, vocês podem passar. Que fica muito bonito também. Mas assim, quando eu passo... Olha como fica. Como eu passo na folha, eu passo só na folha, tá? Eu não passo na flor e na folha. Ou em um ou em outro. Vamos passar em outra. Muitas meninas me perguntaram sobre como que eu faço para dar brilho. Falaram que viram em outros... Ver as pessoas postando as fotos e perguntam e as meninas não respondem o que foi que usou, né? Também, meninas, cada pessoa usa um determinado tipo de verniz ou de produto. Olha como fica. Eu uso esse aqui, mas vocês podem usar verniz spray. Mas eu já usei e não gostei. Goma laca, já usei também. Muito caro, sai muito caro. Esse aqui é o mais econômico, mais fácil de achar. E o que dá um resultado melhor também, meninas, tá? Eu fui testando e cheguei à conclusão que esse aqui, pra mim, na minha opinião, é o melhor. Olha o brilho que fica. Primeira demão. Aí ele vai sugar um pouco e a gente volta com a segunda demão. Vocês vão ver que na segunda demão vai ter sugado. Entre a primeira e a segunda demão, meninas, vocês não precisam dar intervalo. Vocês só vão pegar essa primeira fileirinha e vão passar, tá? Olha a diferença entre a sem verniz e a sem vernizada em uma mão. A gente já envernizou uma vez. Olha só, observa como sugou. E agora a gente vai começar com a primeira fileira que a gente pintou. Olha o verniz que restou. Vai dar pra dar a segunda demão. A gente vai começar com a primeira fileira que a gente passou o verniz. E vamos, primeira demão. Vamos pra segunda demão. Olha aí a segunda demão, bem pouco também. A primeira é mais generosa. A segunda, menos. E a terceira, menos ainda. Olha como que vai sugando. Dessa forma, vocês vão passando, espalhando bem. Não deixem nenhum lugar sem passar. Então, meninas, aqui é a segunda demão. Elas ficaram assim, tá vendo? Já estão mais brilhosas. O verniz acabou. E eu vou pegar mais pra gente passar a terceira demão. Mas é bem pouquinho mesmo, tá? Que a terceira demão só é mesmo pra reforçar o brilho da segunda. Vamos colocar um pouquinho. Essa terceira demão, vocês vão deixar um intervalo... Nessa terceira demão, vocês vão deixar um intervalo de 20 minutos, tá? Pra poder passar. Não é igual a primeira que você pode passar em sequência. Deixe 20 minutos. E agora... Depois de 20 minutos, eu vou passar a terceira demão. Olha como ela já tá brilhosa, mas a gente vai reforçar. Pode ter ficado algum lugarzinho que não passou. E aí, a gente já vai preenchendo. É bem pouquinho mesmo, meninas, tá? A terceira demão. Isso é mesmo, se ficou algum lugarzinho sem passar, a gente preencher. Então, meninas, voltando aqui com elas todas envernizadas. Na terceira demão. Olha só como fica lindas e brilhosas. Meninas, quando eu comecei a passar verniz nas folhas, nem toda folha de planta tem... São brilhosas, né? Tem folhas foscas. Só que as clientes querem arranjos, elas não querem saber se a planta tem a folha fosca. Elas querem saber do brilho nas folhas. Então, a maioria dos arranjos, sempre elas pedem. Ah, faz com brilho nas folhas. Aí, eu faço. Então, é... Esse foi o verniz que eu usei. Tirem o print pra quando vocês quiserem comprar. Casa de material de construção. Vocês vão, meninas, pressionar bem a tampa e fechar bem, tá? Porque, senão, o verniz vai secar. Ele vai ressecar. Ele vai endurecer, tá? Vocês têm que tampar bem até sentir um clique que a tampa faz. Pressiona bem até ela tampar bem. Certo? Então, foi isso. Essas são as folhas. E agora, meninas, eu vou ensinar pra vocês como limpar o pincel. Sem utilizar thinner. Tinder ou qualquer outro solvente, meninas, tá? Vou ensinar vocês agora como a gente vai fazer pra limpar o pincel, tá? A gente só vai precisar, meninas, de detergente. Detergente que a gente tem na cozinha. E papel toalha, tá? Com isso, a gente vai conseguir limpar o nosso pincel e não deixar ele duro. A gente vai pegar a folha de papel toalha e vamos tirar o excesso que tem no pincel de verniz. Dessa forma aqui. Olha como tem excesso. Tira uma vez, duas, quantas vezes forem necessário. Até você sentir que tirou bastante do verniz. Tira dessa forma. Agora, coloca uma quantidade generosa de detergente. E aplica no pincel, nas cerdas do pincel. Dessa forma aqui. Massageando, certificando-se que a cerda tá toda limpa. Agora, retira com papel toalha. Vocês vão fazer esse processo, meninas, várias vezes. Até sentir que o pincel está totalmente livre do verniz, tá? Quantas vezes forem necessário. Tira das mãos também. Eu percebi que ainda tem. E eu vou passar mais uma vez o detergente. Vamos aplicar mais uma vez. Esfregar as cerdas. E vamos retirar com papel toalha. Pronto. Essa vez pra mim já foi suficiente. Agora, eu vou colocar essa última vez. E vou deixar meu pincel secar dessa forma. Com o detergente. E não vou lavar. Quando eu for usar na próxima vez. Eu vou pegar o pincel seco. E vou utilizar sem lavar, tá? Ele vai ficar com o detergente assim. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Não precisa lavar o copinho, o pratinho. Utilize novamente. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber as notificações. Beijo e até o próximo vídeo.